Música Foi sancionada em Santa Catarina a Lei 18.405 de 2022, aprovada em maio pela Assembleia Legislativa, que tem como objetivo evitar a venda e a transferência de veículos de locadoras que tenham sido alvo de apropriação em débita ou estelionato. Para isso, a norma determina que as locadoras devem informar ao DETRAN sobre a existência desses delitos que envolvam veículos de sua propriedade. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado e já está em vigor. Com isso, a norma preenche uma lacuna legal, já que o Código Brasileiro de Trânsito não exige comprovação negativa de apropriação em débita ou estelionato para transferência de propriedade no Cadastro Nacional de Veículos. Música